É sempre um prazer poder acompanhar o teu projeto de importação Até quando esse projeto é um pouco diferente, um pouco inusitado Então hoje a gente vai falar dos projetos mais inusitados que a gente já teve o prazer de acompanhar aqui Bom, o assunto de hoje, pra ser honesto, nem é tão inusitado assim Afinal de contas, eu acho que pelo menos uma vez por mês a gente traz esses produtos E eu estou falando do sex toy, ou os produtos de sex shopping em modo geral Cara, é super comum você estar aqui na empresa e ver o nosso comercial Ou até mesmo o nosso setor de projetos desenvolvendo esse tipo de projeto que ainda é visto como um tabu Mas vamos quebrar esse tabu e falar um pouquinho do que a gente já fez E também das importâncias da inspeção de qualidade quando você vai trazer um produto desse Bom, aqui a gente já fez desde olhos, a vibradores, a massageadores A todos os tipos de produtos que vão contemplar essa gama bem variada, na verdade E às vezes até surpreendente Quando o nosso inspetor vai até a fábrica, é necessário averiguar vários componentes que vão ter ali no produto Além, é claro, das suas características Então cor, cheiro, textura e vários outros aspectos do produto vão mudar muito Dependendo da fábrica e principalmente dependendo da qualidade que você quer Todo o processo de uma auditoria, ele é feito a partir de fotos e vídeos Além de um documento repleto de informações que você precisa ter Então se o produto ele apresentar alguma avaria, ranhura, rachadura, alteração na cor Tudo isso você vai receber através desse documento Que precisa passar pela sua aprovação E muitas vezes até pela aprovação de um especialista Caso o produto vá ter algum tipo de anuência Para que ele possa, aí sim, vir para o Brasil e chegar na mão do consumidor Você essa hora deve estar pensando Cara, como é que o teu inspetor, ele faz um controle de qualidade de um vibrador? Bom, vamos deixar a quinta série de lado, eu sei que é difícil E vamos tratar isso com seriedade Eu não vou expor fotos ou vídeos aqui Afinal de contas, estamos falando de um projeto de outro cliente Mas isso é sempre feito da forma mais séria e cuidadosa possível Para que o teu cliente receba um produto de qualidade Mas e você, importador? Já passou por uma situação dessa? Um controle de qualidade estranho? Ou até meio bizarro? Conta pra gente, deixa seu comentário E é claro, deixa o joinha e até o próximo vídeo